Sabe quando tu olha praquela criancinha que saiu de dentro da sua barriga e percebe que essa criancinha já não é mais uma criancinha, né? Cara, a gente tem 10 anos, vai fazer 11 agora e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A KK cresceu. Oi, guria! Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que faz um tempinho que eu queria gravar e falar com vocês. Eu recebo bastante perguntas sobre isso. A KK cresceu, né, gente? Eu tenho uma filha de 10 anos e muita coisa muda. Eu percebo muita a diferença entre a Manoela e a KK, porque a Manoela tem 6 anos e a KK tem 10, vai fazer 11 anos agora. Gente, são duas crianças totalmente diferentes, em fases totalmente diferentes da vida e muda muito. A diferença do primeiro pro segundo filho e agora vem o terceiro, né? E o vídeo de hoje é pra conversar com vocês sobre isso, sobre os desafios, sobre como tem sido, sobre o que mudou, sobre o que tá diferente. Principalmente, principalmente hoje, sendo uma criança, um filho, uma filha, né, de pais separados, o que já é também algo bem desafiador, eu acredito, pra uma criança. Então tem muita coisa que tem mudado e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Ai, eu tô vendo isso, safada! Tô vendo nada! Desde que eu decidi ser mãe, porque foi uma decisão que eu tomei, eu nunca, não foi acaso, sempre foi planejado ser mãe, né, nas minhas duas primeiras gestações. Eu sempre decidi que eu queria ser uma mãe presente, que participa mesmo das coisas, que conhece os processos, que leva na escola, que faz essas coisas, sabe? Pra mim, sempre foi uma coisa muito importante. No começo eu não conseguia fazer tudo isso por conta do trabalho, né, quando a Carol nasceu, eu trabalhava numa fábrica. E eu odiava aquele trabalho, mas era o que eu tinha naquele momento. E aí minha mãe me ajudou muito com ela, então tenho muito a agradecer minha mãe, assim. Sapo... como é que é? Sapo não lava, pê. Não lava por quê? Canta, Carol. Mãe, deixa eu subir. Então canta do sapo, daí a mãe deixa eu subir. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé. Como é que é, Carol? Faz? Não. Ah. Pé por frente, que eu não fazia. Infelizmente, quando a Cacá tinha um ano, a minha mãe morreu. E aí foi que eu tive que meio que me virar, assim, sozinha. Ainda parece que sempre fui eu e a mãe, né? Mesmo eu sendo casada, na época era eu e a minha mãe. Porque eu tinha mais tempo, querendo ou não. Mesmo trabalhando fora, eu ainda tinha mais tempo. O pai e a minha filha chegavam em casa, já era 9 horas da noite. Ela já estava dormindo. Às vezes só via no outro dia. Ou via antes de levar para a escola. Era bem complicado essas questões para nós. Mas a minha mãe me ajudava muito. Aí a mãe morreu. E eu disse, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Me virei. A verdade é que a gente dá conta, né? Às vezes a gente acha... Eu olho para a minha maternidade. Eu olho para as etapas que a gente foi passando. E para as coisas que a gente viveu. Eu penso, nós como... Quando eu estava vivendo isso, eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que eu não ia dar conta. Eu achava que ia ser muito mais difícil. E eu consegui, sabe? Então, assim, quando eu converso com uma mãe sobre os desafios da maternidade e tudo mais. A gente acha que não vai conseguir. Ou que vai ser muito difícil. Ou que eu não vou dar conta. Mas uma coisa que nós mulheres temos é o instinto da maternidade. Então, amiga, dá conta, tá? Talvez você esteja aí grávida do primeiro filho e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tu dá conta. Sério. Eu não sei de onde que a gente tira a força. Eu não sei de onde que a gente consegue. Mas dá conta. E ela cresceu, né, gente? E muitas das coisas que ela queria fazer ou que ela fazia antes. Hoje ela já não gosta mais. Eu comentei em algum dos vídeos aqui no canal. Que ela não gosta mais de usar roupa rosa. Não gosta daquelas estampas de bichinho, de florzinha, sabe? Coisinhas fofinhas, assim, na roupa. Estamos, estamos num dilema aqui. Porque a Caroline não quer... Meu Deus, seu cabelo atraso todo embaraçado. Não quer mais usar roupa rosa. Por que você não quer usar roupa rosa? Você não gosta de roupa? Ai, é tão fofinha. Parece uma princesa. Parece uma princesa. Ela tem que ser só roupa preta pra essa menina emo. Eu não. Moderna. Moderna. Isso é uma das coisas que foi mais mudando, assim. E eu acho que foi por aí a primeira percepção que eu tive. Poxa, ela não é mais uma criancinha. Ela tá migrando aí pra uma adolescência. Ela ainda não é adolescente, né? Ela tem 10 anos. Então, tá naquele período pré-adolescência. Mas é muito diferente de antes. É outra criança. É uma mini adultazinha, assim, sabe? Teve um dia que foi, assim, um divisor de águas. Eu lembro exatamente desse dia. Eu sempre arrumei o cabelo dela pra escola da manhã. Sempre fiz a chuquinha, os cachinhos, a trança. Eu amava fazer trança no cabelo dela. E teve um dia que ela simplesmente falou, eu não quero que tu arrume o meu cabelo hoje, mãe. Eu vou arrumar sozinha. E aí eu falei uma facada no meu coração. Como assim? Não queria fazer chuquinha no cabelo. E só tinha uns 8 anos, tá? Faz tempo isso. E desde que ela tem uns 8 anos, pra ela me deixar ajudar a arrumar o cabelo, assim, é uma... É tudo ela. É independente, sabe? Ela tem muita autonomia. Mas daí eu fico com saudade de fazer a chuquinha. De botar um monte de lacinha no cabelo. Eu sinto muita falta disso. Mas ela não gosta mais de usar. Não gosta de usar cabelo solto. Não gosta de fazer penteados, assim. Às vezes quando ela faz um penteado é uma coisa bem fashionista, assim, sabe? Um coquezinho baixo. Uma coisa assim. Aí eu vou aproveitando da Manu. Enquanto a Manu deixa fazer a chuquinha, arrumar o cabelo, fazer penteado, eu vou fazendo. Outra coisa que eu adorava fazer, como mãe de duas meninas, era comprar roupa igual, pras gurias usarem roupa igual. E já faz uns 2 anos que a KK não gosta mais. Eu senti, às vezes, que ela fazia com ele pra me agradar, sabe? Por mim. Porque o que eu gosto, né? Eu acho que é mais linda as duas meninas com a mesma roupa, igualzinhas. Mas eu senti que ela fazia com ele mais pra me deixar feliz do que ela tava curtindo, sabe? Ela não tava muito curtindo. Até porque a diferença de idade delas é muito grande, né? São 5 anos. E aí eu comecei, né, a ter noção também. Porque, né, às vezes a mãe também tem que ter noção, né? Às vezes falta um pouquinho de noção da mãe. E parei de comprar roupa igual pra elas duas, assim. Então, a Manu ainda gosta de estampa de bichinho. Aquela coisa de bebê. Não de bebê, mas de criancinha, sabe? Unicórnios, fadas, arco-íris, colorido. E a Kaká já tá numa fase, assim, de roupa sem estampa. Tem que ser uma roupa mais lisa, não gosta de muita estampa. Se for estampa, assim, tipo, ela gosta de filmes. Então, uma estampa de Harry Potter, de Lilo Stitt, essas coisas. Mas, geralmente, é uma roupa mais lisa, mais básica. E sem gêmeas de idade diferentes. Não dá pra colocar a roupa igual, mas nas duas. Uso de telas. Sempre foi uma coisa preocupante pra mim. Mas eu confesso pra vocês, assim. É que eu nunca fui aquela mãe que proíbe telas. Sabe? Ah, que não pode assistir TV. Que não pode assistir um desenho. Nunca fui esse tipo de mãe. Na minha casa, a gente não tem TV aberta. Então, já limita um pouco, né? O que se pode assistir na TV. E eu sempre... O que é permitido que se assista, que a Kaká assista, é streamings. Até porque daí não tem aquela propaganda, né? Tu consegue ter um controle exato. Do que vai passar. Porque quando tem aquelas propagandas que passam no meio do que seja lá o que a criança esteja assistindo. Às vezes tem coisas ali que não são pra crianças, né? Pra idade dela. Até mesmo no YouTube, né? Às vezes a criança tá ali assistindo um desenho. E do nada passa, sei lá, uma propaganda de cerveja, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade, entre aspas, com isso, assim. Ou até uma cobrança um pouco maior. Porque eu trabalho com as redes sociais, né? Eu trabalho com o YouTube. Trabalho com o Instagram. Então, sempre tem aquele pedido de... Ah, eu quero ter o meu Instagram. Eu quero ter um canal. Sempre rolou isso, assim. Desde muito pequenininha. E aí eu fui segurando até onde que deu, assim, sabe? Aí quando a Kaká fez oito anos. Eu fiz um Instagram pra ela. Mas é no meu celular. Então, eu sempre tirei as fotos e postei. Aí eu mostrava pra ela. E era fechado. Então, só pra família, assim. Só pra os padrinhos, amigos. Pessoas mais próximas. Mas nunca fui aquela mãe que proibiu, assim, sabe? De, ah, não pode assistir TV. Telas não pode. Não, nunca fui. Mas sempre muito controlado. Então, tem horário pra assistir, né? Tem que ter feito o dever de casa. Tem que ter estudado. Tem uma série de questões. E aí, sim. Pode assistir TV. Tem uma coisa que eu acho muito ruim. Do lugar aqui onde que eu moro. Não tem outras crianças, sabe? Os seus vizinhos, às vezes, não têm filhos. Então, aquela coisa de brincar na rua com os amiguinhos. Não tem isso aqui onde que eu moro. Pelo menos no bairro que eu moro. Não tem outras crianças. Tu não vê criança brincando na rua, sabe? E não é nem por questão, assim. Ah, de hoje em dia ninguém mais brinca na rua. Hoje em dia os pais não deixam as crianças brincarem com os amigos. Por conta da segurança. Não, eu moro num lugar muito pacato e calmo. É uma cidade mais interior mesmo. Então, é uma cidade pequena. Então, ainda tem em outros bairros, assim, que tem isso. Mas aqui, justamente onde que eu moro, é uma galera mais jovem, assim. Quase todo mundo que mora aqui é mais jovem do que eu. E quase ninguém tem filhos. Tem alguns casais que são mais velhos, assim. Mas aí os filhos já são adultos. Então, também não tem criança. E é raro, assim. Acho que aconteceu uma vez. Que foi no Halloween. Que aí tinha muitas crianças no bairro, né? Os moradores trouxeram os afilhados, netos. E aí juntou uma galerinha de criança. Mas eu sinto falta disso. E assim, algo que se tivesse, ia me fazer uma mãe muito feliz. Assim, pra elas brincarem na rua, jogar bola. Essas coisas, sabe? Isso faz falta e não tem. Tá animada, Carol? Animada, Tina? E aí, partiu. A Manu já tá lá. A única regra que tem lá é que você não pode sair da mesa com o violão. Eu não sei disso. Aí tem a natação, que ela faz toda semana. Eu acho que isso já gasta um pouco de energia e é muito legal. Eu ainda tenho vontade de colocar ela em outras atividades. Mas, como eu falei pra vocês que eu moro no interior, é um pouco mais limitado aqui. Não tem tanta coisa, assim, pra gente colocar criança, sabe? Ah, eu também faço balé. Então, balé e natação. Essas duas coisas. Mas eu percebi que o balé, ela tá meio que não curtindo tanto, assim, sabe? Então, eu tô entendendo. Tô olhando pra ela. Quando ela não quiser mais fazer, pra mim tá tudo bem. Eu esperar esse comunicado dela de que não quer mais fazer, sabe? Mas antes tinha uma empolgação. Aquela com, ai, vou me arrumar pro balé. Tem balé. Porque ela vai perguntando, botando a roupinha, a sainha. Agora eu já sinto que essa empolgação deu uma murchada, assim, sabe? Mas a natação é a felicidade dela. Porque algumas colegas da escola também fazem a natação. Então, é o que ela ama fazer. E aí, vem a grande questão do quê? Do celular. Porque, vem desde uns oito anos, ou até um pouco antes. Sempre tinha que falar, quando eu vou ganhar um celular? Quando eu vou poder ter meu celular? Ou um tablet? E sempre tinha essa pergunta de quando que ia ter o tal do celular. E sempre foi uma coisa decisiva pra mim, assim. Eu sempre tive certeza que antes de dez anos, eu não ia dar celular. Então, nem no meu. As meninas sabem, aqui em casa, elas não têm a senha no meu celular. Elas não podem mexer no meu celular. Meu celular é meu. E elas não mexem. Então, elas não têm autorização pra mexer no meu celular. Elas não têm acesso, sabe? Ao meu celular. Sempre foi assim. É meu equipamento de trabalho. É uma coisa cara. Não é pra criança. Pode quebrar, enfim, né? É uma coisa muito frágil um celular hoje em dia. E quando ela fez dez anos, eu decidi que ia dar o celular pra ela. Na verdade, aí acabou que quem deu o celular pra ela foi o Max, de presente de aniversário. Quando a Cacá fez dez anos. Mas, super combinado, né? Eu já iria comprar. E ele disse, como eu tenho que dar um presente pra ela de aniversário, o que tu acha de eu dar um celular? Eu disse, não, tudo bem. Me priva de comprar ou me livre de ter que gastar com isso. Então, ele comprou, ele deu um celular pra Cacá de dez anos. E aí, gente, descobriu um negócio que é maravilhoso pra quem é mãe, né? De adolescente, pré-adolescente, crianças que já tem celular. Que é um aplicativo do Google mesmo. Que chama My Family Link. Vou colocar escrito pra vocês aqui na tela. Esse aplicativo é maravilhoso pra quem tem filhos. Por quê? Pra quem tem filhos que já usam o celular, né? Porque tu consegue colocar um limite ali de tempo. E isso tem sido perfeito, assim. Porque todos os aplicativos que tem, eu escolho uns aplicativos que pode. Eu escolho quanto tempo pode ter cada aplicativo. Então, ele não tem rede social. Mas tem o WhatsApp pra conversar comigo quando ela vai pra casa do pai. O que eu acho importante. Porque a gente tem aquela questão, né? De não responder. De eu não saber o que tá acontecendo lá. Se tá bem, se não tá bem. Se jantou, se não jantou. Se tomou banho. Essas questões que a mãe quer saber, né? E aí, eu tinha que ficar perguntando. É uma coisa meio estressante pra quem é divorciado. Principalmente tem filhos, né? E aí, ela ter o celular também facilitou essa nossa comunicação quando ela está na casa do pai. Mas isso é maravilhoso. Porque eu consigo, do meu celular, ter controle total. Total o celular dela. Se eu abrir agora com o aplicativo, eu consigo ver o que ela fez hoje. Com quem que ela... Qual o aplicativo que ela abriu hoje. Qual joguinho que ela abriu hoje. E aí, a gente combinou tudo isso. Não tem redes sociais. Só o WhatsApp. Que daí pra gente conversar. TikTok, essas coisas. Nem pensar, né? Mas tem um limite diário de tempo. Que aí são duas horas por dia. O que eu acho que até já é mais do que suficiente. Podia ser menos. Podia ser menos. Mas como ela não tem muitas atividades pra fazer depois da escola. Não tem ali uma extra classe. A única coisa que tem é o balé e a natação. Mas aí são só dois dias por semana. Então, à medida que eu for colocando atividades na vida dela. Ela clica muito que ela precisa ser algum tipo de luta. Ou algum esporte. Algo assim. Aí eu vou baixando ali a quantidade de horas. Isso é muito legal. Porque eu consigo controlar tudo. Ah, se aconteceu alguma coisa. Sei lá. Desobedeceu. Ou não quis fazer o dever de casa. Algo assim. Eu consigo bloquear o celular dela pelo meu. Então, ela também não vai ter mais acesso. É muito legal isso, sabe? Esse aplicativo. Se tu tem filho, baixa esse aplicativo. Porque ele é maravilhoso. Tu consegue também controlar todos os aplicativos. Tudo que vai ter naquele celular. E se pode ou não baixar o aplicativo. Então, se ela quiser. A gente tem um combinado. Ela só pode ter um joguinho no celular. E aí, se ela quiser trocar esse joguinho. Um joguinho, claro, supervisionado por mim. Algo que eu liberei. Que é pra idade dela e tudo mais. Mas se ela quiser trocar esse joguinho. Baixar um novo jogo. Então, a gente vai apagar esse aqui. E aí, vai baixar o outro. Sabe? Isso é muito legal também. E aí, eu consigo fazer tudo isso do meu celular. E pro celular dela. Fica muito organizado. Gosto bastante disso. A gente tem estabelecido aqui em casa também. O horário de dormir. O que é diferente. Para as crianças. Porque elas têm idades diferentes. Geralmente, a Tata vai dormir 30 minutos depois. Do que é a Manuela. Às vezes, também, elas vão juntas. Porque já tá com sono. Porque já tá cansada. Enfim. Mas elas acordam sempre no mesmo horário. Porque vão pra escola pela manhã. Graças a Deus, esse ano. As minhas duas filhas vão pra mesma escola. Porque durante uns 5 anos. Uns 4 anos. Foi cada uma numa escola. Num bairro diferente. Era uma loucura. Era muito cansativo. A partir desse ano. As minhas duas vão pra mesma escola. Então, pra mim, facilitou muito a minha rotina. Mas isso é importante. Assim, ter horário pra dormir. Ter horário pra acordar. Sabe? E isso é o tempo total que ela passa no celular. Ela gosta muito de ler. Então, eu sempre tô incentivando. Comprando livros. Ela leu o livro do Harry Potter. Ela é uma Harry Potter. Leu, assim, uma semana. Um livro inteiro. Eu fico chocada. Semana passada, ela pegou um livro na escola. E leu o livro todo. Antes de chegar o próximo dia. De devolver na biblioteca da escola. Porque é uma semana, né? O prazo. E às vezes nem eu, né? Consigo ler um livro tão rápido, assim. Então, eu fico orgulhosa do trabalho que eu tô fazendo aqui como mãe. Essa questão do celular é uma coisa que sempre me preocupou muito. As telas, no geral. Mas o celular, eu acho que é o pior vilão, assim. Esses dias eu até falei lá no meu Insta. E isso gerou até uma polêmica, assim. Tive um hate de algumas pessoas. Mas eu continuo convicta no que eu acredito. Que eu postei um stories falando que eu tava rolando o feed do meu Instagram. E aí eu vi um videozinho. Um stories. De uma menina que eu sigo, assim. Uma amiga pessoal. E a filhinha dela, que tem um pouco menos que a idade. Um pouco mais de idade que a Manu. Deve ter uns oito anos. Tava dançando uma musiquinha lá do TikTok. E essa música, a gente tinha palavrão. Falava, assim, coisas sexuais, sabe? E dói, incomoda. Eu ouvir uma criança. Tanto a criança não sabe o que ela tá falando. A criança é inocente. Ele não sabe que aquela música é super sexualizada. A criança não sabe. Mas a responsabilidade é dos pais. E aí tu vê. Tu chega numa festa ou em algum lugar. E toca uma música assim. Às vezes até, sei lá, aleatoriamente. Tá passando, tá num restaurante. E toca uma música assim. E a criança, ela sabe cantar a música. E como que a criança sabe? Porque aprendeu no aplicativo. Aprende no TikTok. Aprende no Instagram. E eu acho que a responsabilidade de mim, quanto mãe, ter essa noção de controlar o que as minhas filhas ouvem. Ou o que é ofertado a elas. Sabe? Enquanto eu tiver esse controle, eu sigo controlando. Mas isso sempre foi uma coisa que me preocupou. Porque a gente sabe que, né? Às vezes a internet acaba sendo terra de ninguém. Então, tem essa precoce, sabe? Da sexualização das meninas. Tem várias coisas. Principalmente eu, que sou mãe de menina, tenho essas preocupações. Então, quando chega num restaurante, né? Geralmente, os pais dão o celular pra criança. Pra poder comer, pra poder conversar. Mas a criança também se sente meio... Não sei. A época que a gente vive hoje, né? Ela é diferente. A gente chega num restaurante pra comer. Ou chega, não sei. Vai na casa de alguém. Tem um encontro, um café. Cada um fica no seu celular. No seu mundinho ali. As pessoas, elas quase não conversam. Elas não saem pra bater papo, de fato, né? E aí, pensa o quanto isso é chato pra uma criança. Que tá ali no meio de conversa de adulto. Que não gosta, né? E aí, que a maioria dos pais, às vezes, né? Pega o celular, tá? Tá? Pega o celular. Deixa eu conversar. E pega ali o celular. E esquece que criança tá assistindo, né? Eu tento ao máximo, ao máximo, não fazer isso. Tanto que, quando a gente sai de casa, a Cacá não pode levar o celular dela. Ele precisa ficar em casa. Até pra... Por questão de segurança. Pra não perder. E pra não perder a diversão também. Às vezes, tu vai num restaurante. Tem um parquinho. Tem um playground. Ela não quer brincar. Ela não vai querer brincar. Pra ficar no celular. Então, eu já tenho esse cuidado prévio, prévio, sabe? Mas a gente sempre tenta, assim, como família. Né? Eu, o Max. Cacá. Quando a gente sai pra almoçar, por exemplo. Sem celular. Né? E a gente ficar conversando. Olhando no olho. Coisas que a gente não faz. Até mesmo em casa. Na hora da refeição. Não é hora de celular. Isso vale pra todo mundo. Inclusive, pra mim. Mas, realmente, assim, uma das coisas que mais me preocupam é o celular. Porque ele abre porta pra toda coisa, né? Tu perde o controle. Quando tá debaixo da tua asa, dentro da tua casa, tu sabe o que tá acontecendo. Mas o celular, ele leva a criança ou qualquer outra pessoa pra um outro lugar, né? Sai totalmente do teu controle, da tua asa, do que tu consegue controlar. A criança tem uma oferta de coisas ali muito grande. Então, por isso que esse aplicativo que eu coloquei, o My Family Link, salvou, assim, sabe? Eu só senti segurança pra dar o celular pra ela quando o Max me falou desse aplicativo. E aí, tem no meu celular e tem no celular do Max também. E aí, nós dois conseguimos controlar, sabe? E eu acho perfeito. No geral, gente, ser mãe da Caroline é a melhor coisa da vida. Porque ela é uma criança muito calma, muito pacífica, sabe? Muito serena, que compreende bem as coisas. Ela consegue entender quando eu explico o porquê ela pode ou não pode fazer alguma coisa. Ou porque ela pode ou não pode ir em algum lugar. E eu digo que eu fui muito abençoada, assim, sabe? Ela é uma criança... Ah, eu não vou falar perfeita, porque já tá sendo muito tendenciosa. Mas, não sei, eu não tenho zero reclamações, sabe? Principalmente nas fases que nós vivemos nos últimos meses, nos últimos anos. Nos últimos anos, principalmente por ser uma criança de pais divorciados. Ela tem uma compreensão muito clara das coisas, sabe? Então, a gente não tem brigas, a gente não tem discussões. Diferente da Manoela. A Manoela tem seis anos e ela já tem um gêniozinho, assim, mais forte, sabe? Ela quer saber o porquê das coisas. Ela é investigativa. Ela duvida muito das coisas. Elas são crianças muito diferentes. Mas a gente faz um outro vídeo pra falar da Manoela depois, tá? Esse era o vídeo de hoje. E eu espero muito que você tenha gostado. E se tu também tem filhos na pré-adolescência ou já adolescentes, quais tem sido os maiores desafios? Vamos trocando figurinhas aqui, tá? Uma dica que dá muito certo. Algo que tu sentiu, assim, que melhorou a rotina com os teus filhos. Deixa aqui nos comentários e vamos te ajudar, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!